Gente, a minha cabeça vai explodir, velho. Toma só crédito de novo. Meu Deus. Não, peraí, eu preciso de mais respostas. Era mais biú. Salve, galera, já tô de volta. E seguinte, hoje é dia de biú, galera. Não é um dia de biú qualquer. É o dia do biú. É chuva de biú, porque todos os vídeos que a gente vai conferir hoje tem material biú confirmado. São vários vídeos, né? Diferentemente da outra vez, né? Do outro episódio. Então, estarei muito abastecido, né? Vamos retomar aqui a procura do biú de então da gente conferir aqui os MVs da era Most of the Moment Life Part 2. Se você chegou agora por algum motivo, veio por conta do prólogo ou do MV de Run, vou deixar, como sempre, o cardzinho aí pra playlist da segunda temporada da nossa jornada com BTS, né? Que iniciou ali na era Most of the Moment Life Part 1. A gente passa por tudo. Performances, MVs, letras. Rise of Benta também, que a gente vê pra se contextualizar na história dos meninos. Enfim, eu tenho muita coisa pra falar sobre o biú. Adentos pra fazer a respeito, né? Minhas considerações sobre como foi a primeira experiência com o biú aqui, com os MVs dessa era em diante, no vídeo da Inidio e tudo mais. Eu não queria fazer isso, galera, mas eu preciso chamar um pouco a atenção de vocês porque rolou umas coisas não muito legais nesse vídeo, né? Eu tomei alguns spoilers que prejudicaram bastante a experiência pra mim. São coisas que me deixaram chateado porque são coisas que seriam legais, assim, de descobrir com vocês, né? Coisas que, quando eu chegar lá na era em questão, eu não vou ter o impacto que eu teria se eu não tivesse tomado spoiler. E muita da ideia dessa série é justamente isso. suas reações serem naturais e eu ir descobrindo esse universo junto com vocês. Então, spoiler, ele é uma coisa que realmente ferra bastante a experiência e o meu trabalho aqui. Esse canal tá quase se tornando minha vida mesmo. Então, tomar spoiler do biú, dos MVs, do BTS é uma coisa que prejudica... Parece uma coisa pequena, mas é uma coisa que prejudica muito a continuidade da série e prejudica vocês também que querem ver aqui a minha experiência com a série. Então, a gente vai ter uma política aqui de zero tolerância com spoilers, tá? Foi daí que surgiu a necessidade de haver uma administradora do canal, né? Minha amiga Jury, que tá sempre aí nas estreias e tudo mais. Ela se tornou a de mim do canal justamente pra monitorar essa questão dos spoilers. O que vai acontecer? Quanto aos comentários desses vídeos, podem continuar comentando, tá? Eu quero que vocês comentem, mas eu só vou checar os comentários na próxima sexta, quando for rolar o próximo episódio. Até lá, a Jury vai conferir os comentários, vai apagar os comentários que tiverem spoilers. Aí, na outra sexta-feira, no dia do próximo episódio, com ela já tendo feito essa revisão, aí sim eu vou checar os comentários, responder, deixar coração e tudo mais. E quanto aos chats ao vivo, tá, galera? Eu, enquanto estiver rolando coisa do Bill aqui, eu vou olhar bem de relance ali de vez em quando. Se tiver alguma coisa meio suspeita, já vou, né? Mas eu vou ter um cuidado maior com isso, porque foi mais de um spoiler e foram coisas que prejudicaram bastante a experiência. Coisas que eu li, eu falei, caramba, ia ser muito legal. Descobri isso. E fora isso, só tem mais uma segunda chamada de atenção, essa é um pouco mais leve. Eu comentei no vídeo, né, que vocês podiam me ajudar com dicas, né? Dizer se era mais ou menos por aí, o que eu tava pensando e tudo mais. E eu recebi comentários muito bons, comentários de pessoas que entenderam isso, né? Que me passaram dicas muito legais, uma delas é a questão de desassociar um pouco a letra dos MVs, né? Beleza. Mas eu também recebi uns comentários de pessoas que não entenderam muito bem o propósito da série. E tudo bem, eu vou explicar melhor aqui. A ideia da série, galera, não é entender o Bill, é tentar entender o Bill. Tem uma diferença. Não quer dizer que eu nunca vá entender o Bill. Depois que eu tiver conferido tudo, lá na frente, aí sim eu vou de fato ir atrás dos vídeos que vocês tanto recomendam pra mim, na época que saiu essas músicas, galera. Ninguém tinha acesso às informações, os vídeos, né? De teorias bem embasados que vocês têm hoje, entendeu? Eu quero que minha experiência aqui seja a mesma experiência de quem acompanhou esses lançamentos. Por isso também que eu tô vendo tudo na ordem. Eu não sei se tem uma bagunça na cronologia, uma bagunça proposital aí na cronologia dos vídeos de Bill, né? Em que uma coisa aconteceu antes ou depois. De qualquer forma, eu quero ter a experiência de quem acompanhou na época, entendeu? Então a ideia é continuar aqui, batendo cabeça, falando coisas que não tem nada a ver com o Bill, depois perceber que não é. Essa é a ideia, tá? Estamos de acordo? Belezinha? Então, tamo junto. Bora conferir aqui o quê? O tal do prólogo on stage. Eu não faço ideia do que é, tá vendo? Eu não sei o que é o prólogo, galera. Eu não sei. Eu sei que tem material Bill confirmado. Eu não sei se saiu antes do lançamento do Most Beautiful Part 2, mas tá aqui, né? E eu sei que muito provavelmente vai tocar a Butterfly aqui, porque eu sei que tem uma prólogue mix da música, né? Provavelmente vai tocar aqui. Eu tô muito curioso pra conhecer. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixei a imagem do Adotei ali só pra vocês não ficarem olhando pro negócio em branco. Deixa eu ver se está gravando. É, parece que tem um lance nesse prólogo. Uma parte que foi retirada, parece que existe mais de uma versão do prólogo e tem um finalzinho que depois foi retirado por conta da storyline, assim. Isso é uma coisa que vocês podem comentar pra mim. Caso eu precise desconsiderar o finalzinho desse prólogo, caso ele não faça mais parte da storyline, vocês falam pra mim. Aí eu desconsidero, beleza? Eu tô com isso em mente, que pode ser que no final, não sei se é uma cena pós-crédito, né? Pode ter uma coisa que não faz mais parte do Bill, né? Que a Big Hit resolveu retirar pelo motivo que for. Foi o que eu entendi, beleza, galera? Bora lá, então. On stage, bola. Um, dois, três, play. Eu não sei o que que tá escrito ali. Talvez seja... Vamos ver se eu for filmar no play. É tipo, H, Y, H. Será que já é errado, vai que foi? Ah, é Bill. É o termo do Bill. Ok. Isso talvez tem muito pause nesses vídeos de Bill, tá, galera? Isso aqui, pelo que eu tô entendendo, é depois do que aconteceu em A In-Litch, certo? É, claramente é. Nossa, que legal esse lance de imaginar. Acompanhar isso na época, essa sequência. Agora me sujou bastante, hein? Você não... Pô, bai, tá à toa, hein, véi? Não é à toa que ele fez o K-drama depois. Tchau, 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 tchau. O que será que ele tá falando? Ai, galera, onde vamos? Eu já não tô reconhecendo a música. Esqueci de pegar a almofada, mas... Agora a foto... Ai, é foda quando o vídeo é muito grande. Esse aqui não é um cara lá não, né? Ou é? Tá ou não, camiseta Nirvana? Vocês não querem nem ver como que tá os encostos aqui. Eu detonei o bagulho real mesmo. Se eu sentir que eu precisar pegar, eu dou um corte e pego lá. Um, dois, três, quatro... Tem seis ali? Ué? Pera, ele já sabe do que aconteceu? Não é pra responder não, tá, galera? Quando eu pergunto, tá? Eu não falo. Ah, tá, tava o Jin. Ah, não, peraí, peraí. Ele não contou. Ah, tá. Eles sabem o que aconteceu, né? Ele só falou que queria ver os amigos. E é isso. Vamos jogar. Tô ansioso pra conferir essa versão no Spotify mesmo Porque o áudio tá bem escutadinho Eu ainda vou ver como que eu vou fazer com o Young Forever, tá galera? Eu ainda não sei muito bem como que vai funcionar aqui no canal Mas eu vejo Eu já vi que eu vou adorar essa versão Mas que fofo que a chuva tá ali É polaroid Uma coisa que é legal vocês comentarem pra mim É se isso saiu antes do lançamento do álbum Ok, agora é isso Rolou aquilo lá, né? E aí o Tei ligou lá pros amigos pra juntar Pra meio que esquecer Mas pelo que eu entendi eles não sabem ainda, certo? É isso Eu amo mais uma vez É só para falar ainda, né? Eu sou meio Rocket Butterfly? Caramba, eu vou adorar muito esse prólogo mesmo Cara, a forma como esse prólogo foi construído é muito instigante, porque você não fica tendo... Como é que chama? Você não fica recebendo informação o tempo todo Você fica o tempo todo imerso na parada, né? A trilha sonora ajuda bastante Você vai vendo como é que é a relação deles, mesmo sem ter muito diálogo, né? E você fica assim, instigado, você quer que continue E você não sabe, a qualquer momento pode ter alguma informação importante É muito louco isso, velho Só na metade Aí não dá Eu gosto que o BTS atende bastante a demanda dos fãs, né? Claro, ele deve ter amado essa versão Olha só! É realmente novo para ver esse prólogo Antes de cumprir o álbum não, né? É louco porque é tipo, né? O universo paralelo aí Porque no universo da história, né? Eles não são cantores, né? Pelo que eu entendi E aí tem a voz do Nan lá tocando no carro Olha o sabre Só aqui do J-Rope parece o J-Rope Ah não, parece o J-Rope É o J-Rope, né? Quero mais B.O., galera Sequência nesse touro do B.O. Meu Deus, que nervoso, velho Ah, ó Uma dica Essa dica foi a Júlia que me deu É prestar atenção nas duplas Esse é o tipo de dica, tá? Mais um exemplo de dica aí que vocês podem me dar O tipo de dica que... Parou O tipo de dica que... É bom vocês comentarem, né? O tipo de dica que é legal Que não dá spoiler Me faz me atentar a uma coisa Que provavelmente, certamente Eu não iria me atentar tão cedo, né? Então... Eu ainda não sei o que... Tá vendo? É o tipo de dica que não me revela quase nada, né? Eu não sei o que isso significa, né? As minhas duplas... Não sei, mas, né? É uma coisa que eu preciso prestar atenção Que eu acho... Porque no outro me evite é isso também, né? Não sei Essa coisa organizing Nossa, que lindo Eu, eu 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 O que é isso? Esse prova mais instiga do que dá sequência na história. Acho que essa é a intenção. Ou talvez eu tenha perdido um monte de coisa aqui. Mas acho que não. Acho que estou pegando bem a intenção. Tira a culpa, velho. O sentimento de culpa. Ah, tá. Tá pulou mesmo? Provavelmente não, né? Isso aí parece ser inclusive uma aventura mesmo. Acabou? Eu vou abaixar um pouquinho aqui e vou falando, tá? Vou deixar aí os créditos, né? Os créditos de quem... Tá devolvido? Não sei se vai tocar alguma música. A música é essa mesmo? A House of Cards. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Então, uma coisa que eu ainda estou procurando entender. A questão do iNeed mesmo. O que a gente viu em iNeed é que, se eu não me engano, todos eles estavam passando por um momento muito difícil. Só que eu não sei se é pelo mesmo motivo. Provavelmente não. Então, se eu não me engano, foi o Roby. Eu acho que no back-off, inclusive, ele falou lá que... Tenho quase certeza que era isso. Eu sei que um deles falou, no back-off, que estava passando por aquilo, né? Sofrendo por conta de um amor mesmo, entendeu? Então, nesse ponto, eu não tinha errado muito essa associação que eu fiz com a letra da música e tal. Ai, que louco os nomes das músicas aqui. Será que já tinha saído? Comenta pra mim se já tinha saído, né? Porque é muito louco já ter as músicas aqui. Se começar a passar alguma coisa, eu parco. Mas então, provavelmente não é pelo mesmo motivo que eles estavam passando por aquilo. Cada um estava lidando com as próprias dificuldades. Algum deles podia estar passando por aquilo. Tipo, o término de relacionamento pode ter desencadeado aquilo. Mas talvez não em todos, né? Talvez seja essa a confusão que eu fiz, né? Talvez eu descubra mais o que aconteceu. Então, muitas perguntas ainda. Muitas perguntas, mas eu acho que o prólogo cumpriu. Eu sinto que essa reação que eu tive agora é a reação que se esperava, né? Na época que a Big Hit, que o BTS, esperava, né? Na época, né? Eu acho, né? Porque instigou bastante, né? E é legal que é um prólogo que indica que a história vai continuar. É, isso é legal. Vou deixar rolando aqui o finalzinho. Acho que vai tocar. Ah, vai ter o finalzinho. Já está chegando. Deixa eu falar aqui. Eu espero ter alguma informação agora, só pelo menos. Um segundo, achei que o carro estava dentro da água. Nossa, tem toda a vista do Jim e a flor lá. Ele queimando a flor. Nossa, tem muitas perguntas ainda. É só isso? Meu Deus, que nervoso. É ele aqui, né? É o Jim mesmo, né? Quem está vendo a foto? Perdi alguma coisa aqui? Galera, se eu perdi... Assim, outra coisa que vocês podem comentar para mim. Se eu perdi alguma coisa que no entendimento de vocês era para eu ter visto, né? Com base no que eu vi. Com base no que eu vi agora era para entender, vocês podem comentar também. Qualquer coisa, né? Se não for um spoiler escancarado, né? Ajude depois de qualquer coisa. Só apaga o comentário. Não vai bloquear nem nada. O bloqueamento é só em caso de spoiler mais extremos, assim. Coisas que vão ser lá para frente e tal. Mas, né? Podem comentar de qualquer forma. Eu não vou ler os comentários durante a semana. Bora conferir agora o MV de Run. 1, 2, 3, play. Não vou colocar a letra aqui. Porque eu já sei muito bem o que fala a música, né? Uma continuação direta de I Need. Pelo menos na letra. Bora. Legal que essa é uma música bastante... Não é um upside qualquer do álbum. Tipo, no ponto de vista deles na época. Realmente é uma música importante. O que está escrito aqui? Será que tem Bill aqui? Tenho certeza que aqui já tem a resposta para tudo que eu preciso saber do Bill. É só não ser daí. Bora. Olha... A gente vai ver o que é isso daí. Isso aí. Se não... Se me vira em 7 minutos, né? Vai ter bastante cena fora da música. Oh! Vai dar a espalha de brinquedo. Não está bonito. Não está muito como um estresse com a música aqui. Olha a rosa de cara. Será que vai ter algum? Algum acontecimento muito extremo nesse MV. Meu Deus, tá. Por sinal, vocês explicaram pra mim. Outro tipo de coisa que vocês podem explicar pra mim. O que era a anacolepsia. Ai meu Deus. Esqueci. Eu sei que tinha alguma coisa a ver com o sono, né? Tipo, aquilo que o J-Hope estava passando lá e tal. Ele desmaia na rua e tudo mais. Então tem problemas com o sono, né? Tipo, dorme do nada. Desmaia do nada. Acho que é mais ou menos por aí. Ó. Faz o seguinte. Deixa... Eu vou guardar as duplas, tá? Talvez eu escreva depois e deixe um documento comigo assim, conforme eu for percebendo as duplas. Esqueci. Qual que eram os dois lá no... Era o Shuka... Eu esqueci. Assim que acabar esse vídeo, eu vou conferir lá no prólogo quem eram aqueles dois que estavam ali vendo o Maiar e tal. Esqueci agora. Mas aqui... Ó, deixa eu... Já vou guardar. Temos aqui... J-Hope de mim, não é isso? Tá. J-Hope de mim é uma dupla. Tem treta. Ah. Nossa, é muito... Peraí. Tá. Tentando! É muito bom. Ouviu. Caralho. Estão treta mesmo. Tem... Tem... Um. Dois. Oficincos. Tem... Tem... Tem. Véi, a cabeça vai explodir! Eu lembrei muito de Spider Break. O J-Hope de mim... Ah, aqui tem mais... Será que é o J-Hope de mim? Ou Vi ou não? Vai acontecer alguma coisa, mano. Certeza. O Jin parece muito preocupado com alguma coisa, né? Toda hora que dá um close na cara dele... Ele parece até estar mais preocupado que o Tae, velho. Quem que tá ali? É, basicamente eles... No outro eu me mostrou um pouco ele se baseando... Total, né? Meu Deus! Não vai acontecer alguma coisa. Ai, meu Deus! Isso me deu gatilho do Jimin na banheira. Na Inidio. Eu não sei se essa parte do... Do afogamento ali... É tipo... É uma coisa meio simbólica, né? Não necessariamente, literalmente aconteceu... Daquela forma. Ou é uma coisa que talvez vai acontecer depois... Gente! A cabeça vai explodir, velho! Parei que eles iam estar correndo, né, Bibi? Vai, vai, vai. É agora, é agora. A música já acabou, né? Tem bastante coisa aí. Ou não, ou é só crédito de novo. Meu Deus! Não, espera aí. Eu preciso de mais respostas. as respostas e não é possível que acompanhou teve que esperar mais sei lá seis meses para ver que a gente tem mais coisa que conferir hoje tá mais coisa que combina e eu quero mais biú E aí E aí E aí E aí E aí Galera A norma independente de biú E aí E aí E aí E aí Mano será que eu perdi tudo a coisa E aí E aí A gente vai ficar sempre lutando contra a E aí 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 Quase que eu vi coisas ali no final. Quase que eu mesmo me dei spoiler aqui. O que tá rolando com essa música? Eu vou tentar processar mais... Vem, eu preciso de mais charlação! Tá me lembrando muito skins, mano. Esses MVs aí. Quem já assistiu skins? Hoje eu acho uma série meio ruim. Mas eu gostava muito na adolescência. Tá, tem... Meu Deus, velho! Não vão saber o que que é. Forever. Por que Forever? Ai, galera! Meu Deus, velho! Eu não sei. Tem mais biu no vídeo. Tem as versões japonesas também que tem material bioconformado. Coisas além, pelo que eu entendi. A gente vai ter um pequeno interlúdio aqui agora pra conferir o make-off, como a gente sempre faz. Tá. Mas, galera, eu tô aflito. Essa relação tá sendo diferente da Enidio. Porque a Enidio era tudo novo e tal. Vocês não sabem o que esperar. Agora eu já tô mais ou menos entendendo a estrutura da parada, né? Tipo... Eu não sei explicar. Tipo... Eu tô vendo aqui na prática como é que são os MVs e tal. Então agora eu tô atento de uma forma meio diferente. Eu não sei explicar. Eu não faço fazer o maior sentido. Porque é assim... Isso aqui é uma retratação de como o meu cérebro está agora. Por que a Hang Light tá aumentando antes do nada? Tá tudo vivo. Isso é coisa do biu, velho. É coisa de biu. Não sei. Eu 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 não sei. Felicidade por trás da tristeza. Tristeza por trás da tristeza. Calma aí. Calma aí. Eu achei que não ia ter reflexão aqui no making off. Mas o Jungkook soltou aqui a... A braba aqui, mano. Como que a Enidio é uma música de felicidade por trás da tristeza? Eu só vejo tristeza naquela música. E o RUN também. Isso é verdade. Se o Jungkook falar é verdade. Foi assim que eu... Acho que eu não tenho nada para o cachorro mesmo. Que eu esqueci o nome dele. É. Esse. Certamente foi a mais sensativa. Esse horror 미ça. Essa é a tempo no making off, eu... Eu vejo as cenas novamente. Esse aqui acaba o make-off. São muito bons atores. Mano, o pior é que eles... Mano, é louco porque se fosse uma série mesmo, igual eu falei, dos skins e tal, com esses personagens, com essa atuação, ia ser super convincente. E eles nem são atores, tá ligado? Eles estão fazendo uma coisa fora da zona de conforto deles. Impressionante, mano. É sempre assim, eu assistindo o make-off depois do bíblio. Agora eu falei isso, né? Que finalmente alguém falando isso, porque geralmente o que eu escuto é pessoas enaltecendo a juventude. Legal, né? A juventude não é feita só de lados negativos. Ok, concordo. E Run, corra para conquistar o amor. Aí, galera, eu caio e fracasso, mas tudo bem. Tá vendo? Eles estão falando até... Vocês não querem ver como que tá o negócio aqui. Tem alguma conexão assim com a letra assim, galera. Tem alguma... No próprio vídeo eu falei... É louco porque... No próprio vídeo eu falei que eu tinha noção que não era só isso e tal. Não tem jeito, né? A galera achando que eu tava achando que era só relacionamento. Não, eu não acho isso, velho. Não, eu não acho isso, velho. É só. Então, se acabar muito rápido, eu vou dar um resumir aqui rapidão do que eu peguei, tá? Mas é pouca coisa. Mas não tinha que ter comido nenhum mundo. Não, eu vou ficar me ensinando, eu效. São que fracas, né? É pras. Por isso que você só pega o meu deus. Eu vou ficar em frente para mim, tudo está tudo bem. Que aí tu pode ficar em frente daquele lugar? É pras. Vamos agora? Vamos agora? É o cara que você mora? Semana? Tem? Meu Deus, é meu Deus, é meu Deus, é meu Deus. É louco, eles não dão... Mano, é louco porque o negócio tá muito profundo, muito intenso e, tipo, eles não mencionam isso, né? Eles ficam só falando, tipo, correr música e tal. Aí eu fico mais cafifado ainda, mano, porque, obviamente, eles não mencionam em nenhum momento do make-off a questão do que aconteceu ali com o T e tal. Ou a questão do Jim, que eu falei que tem alguma coisa rolando na foto. Eles não mencionam nada relacionado ao Bill no make-off, velho. Que nervoso, mano. Ah, se malato. Pera, o senhor não é do... Não, pronto. Ah, não, se malato. Galera, eu mosquei muito. Eu mosquei muito. Galera, eu mosquei muito. Eu mosquei muito. Eu mosquei muito. Mas, pera. Quem que tá aqui? Ah, Jogo. Jogo, eu tei. Ah, eu tei. Ah, tá. Tá, tá. Tá. Foi ele que pulou na... Meu Deus, eu sou muito jumento, galera. Foi mal. Mas eu tava muito concentrado aqui, galera. Eu tava muito concentrado. Eu acho que eu sou jumento mesmo, que não é possível. Foi isso que aconteceu. Eu falei que aconteceu alguma coisa. Eu esqueci. Eu vou ter que botar a legendinha no começo. Senão, tipo, ela não vai nem ver o vídeo até o final, né? Entendi. Então, eu tei de fato. Agora entendi, tá? Tei de fato. No final. Acho que foi mais... No final que mostrou. Ele, né? Tentou cometer suicídio ali. Se jogou no mar. E tals. É isso, né? Por conta do que aconteceu. Certamente. Ok. Ok. Alguém até tinha comentado no último vídeo das letras, né? Porque eu falei que a música tava me passando uma vibe mais esperançosa. Aí alguém comentou, tipo, do MTV e tals que eu tei ia fazer alguma coisa. A pessoa não me deu spoiler de nada. Só falou que ia fazer alguma coisa. Agora entendi. Galera, eu sou assim. Eu sou meio ardinho que essas coisas mesmo. Ah, sim, sim, velho. Tive que assistir o Making of pra entender, velho, que ele de fato se jogou. Esse barulho ali. Cadinho. Por que que a água tinha que ser fria, galera? Quem tá assistindo não ia saber que a água não tava aqui. Eu já pausei muito. Só vamos. É que eu vi que tem a coreografia igual na performance, né? Ah, esse ponto, meu cérebro tá assim, né? Vamos ver se tem... Se eu recebo mais alguma resposta aqui. Galera do céu, eu já comentei isso. Me desculpa, tá, galera? A mixagem das versões japonesas são muito melhores, tá? Dá muito mais, valoriza muito mais. Eu comentei isso na Dungeon, né? A versão japonesa de Dungeon. É um abismo, assim. Principalmente a mixagem vocal, galera. Destaca muito mais o vocal deles, né? Nas versões originais, tem muito processamento desnecessário, na minha opinião. Nossa, esse Everton aqui é discrepante, assim. A diferença da mixagem, entendeu? A performance é incrível nas duas. Mas eu sinto que a gente tem uma mixagem nas versões originais que ofusca a qualidade vocal deles. Olha esse Everton aí. Olha isso, velho. Nossa, vamos ver, vamos ver. Nossa. Eu gosto de uma som de roupa ali, né? É legal que a gente tem uma versão. Deixa eu me ligar com foco na coreografia, né? Como esquecer. Ah, tá que feliz, certo? Eu acho que não vai ter tanta coisa. O B8. Eu gosto do que é que eu quero tomar. Eu tô batendo bem hoje, galera. Nossa, muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Muito lindo. Nossa, deve ter muito mais coisa rolando aqui no Tornado Genal. Nossa, mano. É tão bom ver as vozes deles assim, velho. Mas no... Na parte 2 melhorou, viu, galera? Já comentei no vídeo. Melhorou bastante. Na parte 1, já... Que espaço. Tá o pânjo. Você sabe como é o fã? Você sabe o que era de quem? Olha as minhas cores. Nossa, eu arrepiei. Eu não sei, galera. Eu acho que realmente... Essa parte é muito nova. Eu tô me esforçando aqui pra um número estranho com a coreografia. Mas... O que a gente tá tendo de bio aqui... Não tá dando muitas respostas, né? Ok, ok. Eu que gostei de ter... Meu Deus. Eu queria tanto que a mixagem vocal das versões originais fosse assim também. Eu ainda não sei qual é a brisa da Flirt. Bora de Run. Run já tem... O vocal já é bem massa. Vamos ver como vai ficar a versão de Run. Esse é o último vídeo de hoje, né, galera? Tá só indo. Aqui, ó. Nevermind. Certeza que tudo aqui tem referência ao Bio. Espera. Nevermind, tá? Neverback... Menos... Essa aqui não tá tão diferente, porque a mensagem da parte 2 já é bem boa. É parecido. É parecido. É parecido. Não. É parecido. É. Se eu não estou maluco... Eu nunca fiquei tão perdido assim em um vídeo do BTS com o Karol Nossa, tem nada a ver... Eu ia falar um negócio... Eu não sei porque eles estão vestidos dessa forma Eu ia falar... Não tem nada a ver com o dope não, né? É incrível É legal, tipo, a roupa faz parte da coreografia, né? Comentários incríveis sobre coreografia! A gente vê por aqui Tudo aqui tem referência ao Bill, certeza Não confia, não confia Mano! Nossa, essa parte ficou massa! Mas bem que essa parte eu curti mais a versão original Agora, vendo... Tipo, tem um efeito a mais aqui que eu não sei se... Mais repetidos? Ai, meu Deus! O que vai acontecer aqui? Essa parte que eu tô de mim? É... Essa parte eu curto mais a mixagem original Tem um efeito aqui que deixa a voz meio pra dentro, prestação Eu curti muito, né? Os versos eu curti mais, mas... Mano, que coreografia incrível Ai, mano... Tem alguma coisa muito importante no Jin, velho No universo do Biô Essa imagem aqui na roupa de... Eu não vi quem é É do Junko Eu já vi isso em algum lugar Eu já vi essa imagem 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 Vocês vêm comentar? Certo, eu escutei a história inteira do Biô aqui O próximo vídeo de Biô que a gente vai ter aqui Vai ser o... Se eu não tô maluca Os short filmes do Wings Deu pra ver que... Nossa, começou um check check de nada Pronto, achei um frame legal aqui pra vocês Não ficarem olhando pro nada Galera do céu Deu pra ver que... Essas versões japonesas, né? Os MVs Tem sim conexão com o Biô Coisas que a gente não viu, né? Obviamente nos outros MVs Mas... Nem se compara assim com o MV de Arnid ou Arran Tipo, coisas que realmente dão sequência na história e tudo mais Até agora, galera São muitas perguntas Eu entendo, tá? Eu sei que vocês têm essa resposta na ponta da língua Vocês... Talvez... Deve ter muita coisa aqui que eu não pesquei Durante os MVs Impossível, galera Primeira experiência, eu pescar tudo Deve ter referência em tudo quanto é lugar Eu fico zoando aqui Mas talvez... Isso seja só a superfície do tanto de referência ao Biô que tem aqui, né? Talvez, tipo, tudo Talvez esse pilar aqui tenha Biô Mas, ó... Ai... Eu tô encafado demais Tem muitas perguntas Então... Como eu tava dizendo Eu sei que vocês têm as respostas Eu sei Tem muita coisa que assistindo Já conhecendo Biô Certamente, tipo, tudo faz sentido e tudo mais É... Mas fiquem tranquilas e tranquilas Que as coisas não vão passar batido É isso que eu queria que vocês entendessem, tá, galera? Conforme for... Mesmo que eu continue avançando aqui Eu assisto o Shark Shrooms do Wings E continue sem entender nada Em algum momento eu vou entender absolutamente tudo E mais um pouco, tá, galera? Eu vou poder contar com a ajuda de vocês lá na frente Quando eu já tiver terminado os vídeos de Biô e tudo mais É... Eu vou querer saber... Eu vou... Eu posso trazer aqui os vídeos que vocês tanto pedem Né... Tem a Tiffany Mishima Acho que é assim que chama Que vocês sempre comentam Eu posso trazer Posso filmar a série inteira, tipo, dela Tipo, vários vídeos de sequência Não tem problema, galera Eu não tô fechando as portas pra nada aqui Mas é que a ideia agora É justamente essa Eu quero continuar sem entender E tentando entender Fazer um resuminho aqui Do que eu vi até agora de Biô, né? No M5Jar Ninja Mostra lá o set Passou por um momento difícil Eu acho que é o set É... Parece ser problemas diferentes Mas... Pelo que eu tô entendendo São adolescentes, né? Que tomam problemas bem sérios e tudo mais E eles se juntam Eles fazem várias Eles, tipo... Se alcoolizam e tal E eles tentam fazer tudo pra esquecer Obviamente a Ainead rolou aquela cena lá É... Do Take View Um abuso E... Infelizmente eu já tenho uma noção De quem são aquelas pessoas Eu... Eu deveria estar ainda mais perdido aqui Eu gostaria de estar mais perdido Do que eu já estou, né? De acordo com a sequência das coisas Mas tudo bem Aconteceu, tá? Já... O aviso já tá dado Já tomei providências, né? Realmente é uma coisa difícil de controlar Tá tudo certo, tá, galera? Eu não tô bravo com ninguém que deu spoiler Não é nada As providências já foram tomadas, né? Realmente complicado Tem muita gente vendo os vídeos Mas então... Teve a semana do assassinato A gente, né? Em teoria não sabe quem são aquelas pessoas O Take, obviamente, vai carregar Um remorso muito grande Os outros não sabem disso ainda Eles continuam barzeando e tudo mais É... E às vezes eles brigam entre eles É... É bem coisa de skins mesmo, galera É isso que eu tô falando, né? Tem outras séries também Nessa vibe É... sei lá Tipo, tem muitas séries, né? Adolescentes, né? Adolescentes nessa vibe É... Mas eles são muito próximos, né? Isso dá pra ver bem aqui É... e eles não sabem, né? O que aconteceu E no final de Run Eu acho que foi no final Eu realmente mosquei total Eu acho que foi... É que foi uma cena Se foi a cena que eu tô pensando Que o fundo tava preto ali Eu não tinha nem reparado muito bem que era o Tay E tipo, eu não sabia Aí que tá, galera Eu nem vou me culpar muito aqui Por não ter me tocado do que aconteceu com o Tay em Run Porque... Eu não tava entendendo Se aquilo era uma coisa literal Uma coisa simbólica Entendeu? Eu via ele lá Eu não sei se eu identifiquei ele no momento Mas quando ele tava se afogando e tudo mais Eu não sabia se era uma coisa simbólica Se era uma coisa literal Que tinha acontecido mesmo Ou se era uma coisa simbólica Eu até comentei, né? Agora no... Eu não sei por algum motivo Ficou mais claro no make-off E também por conta desse comentário Que eu recebi, né? No vídeo das letras Falando que aconteceu alguma coisa com o Tay Então parece ser de verdade Ok Então, de fato O Tay tentou suicídio No MV de Run E... Que mais que temos de informação aqui? Não muita coisa, né? Tem o lance das fotos Que eu não sei O Jim ficou olhando pra foto ali É a foto dele mesmo, né? O Jim parece ter uma importância muito absurda No universo do B.U. Desde o primeiro MV Que a gente tem toda a questão da flor lá Nas versões japonesas apareceu Várias flores, na verdade, né? Então eu sigo tendo a impressão De que o Jim tem uma importância muito grande Aqui na história do B.U. E tem também a cena lá no... Do Jimin Na banheira novamente E ele queimando uma foto também Uma foto do Polaroid No prólogo mesmo Mostra o Jim mesmo, né? Tirando as fotos Se eu não me engano Eu não sei ainda o que essas fotos querem dizer Por que que eles, né? Tipo, queimaram as fotos E tudo mais E tem a questão também das duplas, né? Que eu tomei conhecimento de que eu tenho que me atentar Mas ainda assim Isso não me leva... Tipo, não tem como eu chegar a nenhuma conclusão Por enquanto, né? Eu vi o Jimin de Hope ali Tem outras duplas que eu reparei No MV de Iron Man também Tem bastante essa questão das duplas Eu ainda não pesquei muito bem Mas mesmo que não ser uma pescada Eu vou buscar fazer isso, tá, galera? Eu vou buscar... Eu posso reassistir esses dois MV sozinho E anotar, né? As duplas que eu peguei E aí no próximo vídeo de Bill Eu falo pra vocês Eu deixo, tipo, coloco na tela Sei lá Que aí eu passo realmente a me atentar Porque talvez realmente Eu consiga informações assim O suficiente Pra eu fazer alguma relação Entender alguma coisa Mas até agora É loucura, galera Pensar que essas... Tipo, essas músicas foram saindo Olha o que eles estavam construindo, velho Olha que loucura Que coisa incrível bem pensada Que coisa... E tu fica muito instigado Esse MV de Run Ele não trouxe muitas respostas, mano E, tipo, é isso que estiga mais ainda Muito menos o prólogo, né? O prólogo trouxe menos respostas ainda Eu não consigo nem falar Eu tô perdendo o ar Meu Deus do céu É... Então, tipo, seguimos aqui Eu sigo aqui muito encafifado com o Bill Vou voltar a procurar o Bill em casa E não deve demorar tanto assim Pra gente tomar a questão do Bill A gente vai ter agora na próxima sexta Um vídeo das performances E é que tá Tem também o lançamento do Yon, né? Que, em teoria Eu paro aqui com a jornada E confiro, né? Igual eu fiz com o Face do Jimin Por sinal, eu nem comentei nada de assinatura Nesse vídeo, né? Porque eu já falei bastante disso aqui no canal Mas lembrando, né? Esses vídeos aqui eu não posso monetizar de forma alguma Então, se você quiser dar algum apoio, né? Você vai ter acesso ao vídeo das performances sem corte, por exemplo, né? E de forma antecipada, né? O de performance eu preciso cortar É... Você pode ter acesso antecipado no nível 1 apenas E, né? Se você quiser dar um apoio maior Tem o nível 2 também com a menina da música Acesse o grupo do Telegram Que também tem vídeos totalmente exclusivos Já tem vídeo de eu conferindo todas as letras do Face do Jimin lá E muito em breve do Índigo do R&M também Fora o acesso ao cover, né? Send Me Free Parts 2 Que eu tô gravando aqui Que eu também esqueci de mencionar Que hoje tá indo assim no flow, né? Naturalmente aqui Tô só indo, né? No improviso Os membros vão ter acesso antecipado ao cover e tudo mais Ou até no nível 2 vão ter acesso ao making of Enfim, né? Se você tá gostando dos vídeos aqui Considere dar esse apoio pra mim O próximo vídeo é das performances Depois tem House of Penta Eu vou ver como que eu vou fazer com o álbum do Yon Depois, se eu não me engano, vem o Yon Forever E tem o outro álbum do Yon também Que não, só faz um tempão, né? Que eu acho que é a primeira mid-state dele Que não falta muito tempo pra gente conferir Talvez eu tenha que fazer alguns ajustes nisso Pra não ficar tanto tempo sem dar sequência aqui Na jornada principal que é o que vocês mais querem, né? Por mais que seja muito importante eu conferir os projetos sócios também Eu vou conferir nos lançamentos, claro Eu vou ver como que eu faço, né? De uma forma que fique melhor pra vocês E eu também quero muito dar sequência nessa história Não vejo a hora de conferir os short filmes do Wings, né? Que é o próximo vídeo que vai ter Bill Que é muito louco pra mim pensar Que não falta muito pra chegar na era Wings A era que fez esse canal acontecer, né? Eu fico até emotivo, né? Eu acho que provavelmente eu vou me emocionar Se tornar um dos álbuns da minha vida Pelo simples fato de ter sido o álbum que mudou a minha vida, né? Wings é o álbum que mudou a minha vida pra sempre Mudou completamente o rumo da minha vida Então, muito louco pra pensar que a gente tá chegando nele Muito em breve Obviamente a gente não vai ter uma reação de álbum aqui Mas eu vou fazer um vídeo dedicado às letras Embora eu já tenha visto as letras naquele vídeo antigo lá Eu tenho visto só as letras Eu vou conferir as músicas aqui E as letras do Wings com vocês Enfim, tô falando lá na frente já Tô falando sem parar Muito obrigado por ter assistido até aqui Não esquece do like e do comentário E a gente se vê muito breve, galera Muito breve mesmo Valeu, tamo junto! Tchau